Cartão postal Sob os meus pés As sandálias que gastei Ao seguir Atravessar o mundo Com você Dentro De mim Levar na mala O bilhete da paz Como um carteiro Calado Cartão postal Carta viva Boa nova Do amor Vida real Te coloco como um selo Em mim Pra outro Ler letra grande Escancará da janela Sob os meus pés As sandálias que gastei Ao seguir Atravessar o mundo Com você Dentro De mim Levar na mala O bilhete Da paz Como um carteiro Do lado Quem tem o dom De superter o mal Com a verdade Sabe tão bem Que não pode confiar Na própria vontade Pois a paz Que eu carrego É uma carta Que não fala nada Nada De mim De mim Quem tem o dom De superter o mal Com a verdade Com a verdade Sabe tão bem Que não Pode confiar Na própria vontade Pois a paz Pois a paz Que eu carrego É uma carta Que não fala nada 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 De mim É Pois é O Arte Noir Hoje recebendo Lorena Chaves Esse novo talento Aqui de Minas Gerais Para todo o Brasil Acompanhada pelo Henrique Matheus Ô Lorena A gente começou a falar Um pouquinho lá Da sua infância E tal Mas qual que é o momento Que você sentiu Que era a hora De transformar isso Em uma coisa profissional Eu comecei Participando de festivais Estudantis De música Aquela coisa toda Então eu nunca Deixei de tocar Na verdade Eu sempre achei Que fosse isso Que eu ia fazer Para a minha vida Mas aí Tem aquela coisa De pai e mãe Estuda primeiro Faz uma faculdade Faz uma faculdade E realmente Comecei a fazer Uma faculdade E fui Aí eu fui participar Do Ídolos Sim E eu falei Mãe Me inscrevi Para o Ídolos Mas já assim Você já tinha Nesses festivais Você participava Era como cantora Ou já como compositora Também Até compunha Mas eu não gostava Das minhas músicas Aí eu tocava Para a minha família Algumas coisas Eu não gostava Do que eu escrevia Não Então ia a intérprete Para os festivais Ia E eu tocava Covers Fazia algumas releituras Colocava a minha cara Nas músicas Aí tinha minha banda Pessoal do colégio Aí entrei na faculdade Continue tocando Em barzinho e tal Aí eu resolvi Para o Ídolos Falei Mãe me inscrevi E tal Aí minha mãe Super legal Meu pai Eles acharam Super legal E eles foram Para São Paulo Na época A seletiva foi lá Não tinha aqui Em Belo Horizonte Minha irmã também Eu tenho minha irmã Mais nova Foram todos para lá Eu acabei ficando Em sexto lugar No programa E aí depois disso Eu acho que Principalmente o meu pai Que era mais preocupado Que esse lance de Filha Acho que tem que estudar E tal Porque eu nunca fui Muito estudar Aquela coisa Nunca fui Igual eu te falei Disciplinada e tal E ele falou assim Olha eu acho que É bacana isso aí Você está querendo E funciona Ela tem talento É E aí eu acho Que foi muito importante Porque eles me apoiaram Bastante assim Porque eu tive que Trancar a faculdade Por conta disso Porque eu participei do programa E era durante época de prova E tudo Então eu tive que trancar E nunca mais voltei Agora Lorena Só para a gente explicar Um pouquinho mais isso Primeiro teve essa seletiva Do Ídolos O que é isso? Quantas mil pessoas Que participam disso? Ah Eu acho que na época Porque cada cidade Tinha um número De pessoas Eu acho que Eu não sei se São Paulo Era tipo 10 mil pessoas No Brasil todo Foram sei lá Uns 40 mil pessoas 40 mil pessoas Você foi escolhida Entre essas 40 mil pessoas E quantas pessoas Que chegavam lá Para poder se apresentar Você sabe Você lembra disso? Você fala na TV mesmo? Na TV mesmo Porque são Na verdade É tipo um reality show Isso é Porque na verdade Tem algumas seletivas Antes dessa parte da TV Então tem uma Que você faz É um ginásio gigante Você recebe um número Muito engraçado Você põe um número Na frente assim Aí você vai lá E canta debaixo De umas tendas Eles colocam várias tendas Com vários produtores E tal Você vai lá Seu nome e tal Ah pode cantar Aí você canta um pedacinho Ah tá legal Aí você recebe uma pulseira Para você voltar no outro dia Sim Então se você recebeu a pulseira Você pode voltar Se não Já pode ir embora Para casa Então são umas 4 etapas Antes de ter a parte do jurado Dos jurados E aí eles escolhem As pessoas que eles acham Que são legais Assim Para o programa Que cantam legal E escolhem as pessoas Também muito engraçadas Então Por isso que tem essa revolta Muito grande Tem uma galera Que muito sem noção Que vai A tia, a avó A vizinha Fala Você vai Você canta bem A pessoa Um desastre ecológico A pessoa chega lá Aí canta aquela coisa E eles Não acredito Eu cheguei até aqui Quando eu falo assim Eu cheguei até aqui no programa É porque passou todas essas fases Chegou lá Sim Mas é só para Agora Você quando se propõe A participar de um programa desses Quer dizer A crítica As dúvidas Aquelas coisas Isso ganha uma projeção imensa Porque às vezes a pessoa faz uma crítica determinada A seu tipo de cantar A sua voz O seu repertório E como que isso chegou a acontecer com você Isso bateu Como é que é que você trabalha essa questão Porque quando entra o público Tem de tudo Foi surpreendente Televisão é uma coisa muito louca Eu cantei uma vez Eu já tinha O pessoal falava assim Eu sou sua fã Eu falei fã? Como assim fã? Fã de que? Mas assim Tinha essas pessoas que falaram Começou assim Os fãs Que hoje já é legal Que eu entendo mais E tinha os jurados Que era a parte que criticava Também tinha os telespectadores críticos No começo é um pouco doído As críticas são um pouco doídas Porque eu não estava acostumada com aquilo Mas eu recebi bastante crítica Eu nunca Eu não ensaiava direito Muito desorganizada Todo mundo chegava para ensaiar no hotel Eu ficava vendo televisão Na época eu fumava muito Graças a Deus Em três anos que eu parei Então isso dificulta mais ainda A voz e tudo Então eu recebi muitas críticas Mas eu acho que isso me ajudou Depois Com o passar do tempo E com a maturidade Assim A entender que É uma profissão que precisa De muita dedicação Entendeu? Bem Então antes de a gente encerrar o bloco Eu queria dar aquele recado Que eu dou toda semana aqui Que é sobre a campanha Faço Parte Você pode ajudar a construir A TV Horizonte E muito mais Participe da campanha Faço Parte Que ela ajuda na construção Da Catedral Cristo Rei Na manutenção dos veículos De comunicação A TV Horizonte E a Rádio América A revitalizar o Santuário Estadual De Nossa Senhora da Piedade Lá em Caeté Para fazer parte Dessa equipe de manutenção Ligue e participe O telefone é esse Que já está aí na tela É o 31-3209-3559 Faça parte hoje mesmo Vamos então encerrar Com a Lorena e o Henrique Você liga a TV Não se entristece mais Com o que vê Está em todos os jornais Mas você indiferente Nada faz um Aonde está o seu amor Pra onde foi um De onde vem o que você Sente por alguém Que está a sofrer Por não conhecer Por não conhecer Aquele que pode fazer Todas as coisas Todas as coisas Você liga a TV Não se entristece mais Não se entristece mais Não se entristece mais Com o que vê Está em todos os jornais Mas você indiferente Por que esconder a luz De todos os que sofrem Na escuridão Como pode alguém Viver com Deus Sem amor e sacrifícios Como se acostumar Com a dor e a miséria Sem se comover Como admitir Viver pra si E dizer Não tenho tempo Pra mais nada La-da, la-da, la-da La-da, la-da, la-da La-da, la-da, la-da La-da, la-da, la-da La-da, la-da, woo La-da, la-da, la-da Aonde está o seu amor? Pra onde foi? De onde veio que você Sente por alguém Que está a sofrer Por não conhecer Aquele que pode fazer Todas as coisas La-da, la-da, la-da La-da, la-da, la-da La-da, 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 la-da La-da, la-da, woo La-da, la-da, la-da La-da, 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 la-da La-da, 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 la-da Obrigado.